Então senhor, está tudo funcionando, tudo certo, então pra encerrar só preciso que o senhor assine aqui Qualquer dúvida, o senhor pode entrar em contato direto com a gente E, mais uma vez, obrigado por ter escolhido a Farminet É, então, vamos lá Bem pessoal, Maulingames então com mais um episódio da série Como vocês podem ver Eu arranjei um bico pra fazer enquanto eu espero algumas coisas ficarem prontas na fazenda Como os grãos crescerem, etc Mas amanhece um novo dia Temos um terceiro dia aqui do jogo E temos coisas pra fazer É, eu tive que dar uma melhorada no meu mundo Agora o carro mais rápido do Brasil E vamos mostrar então também o que aconteceu um pouco aí Desde a última vez que a gente se viu Então vamos voltar para a fazenda Vamos vir por aqui Fazer um pouquinho de off-road mesmo Então vocês podem ver que não foi plantado nada Mas Aqui Eu já fiz a união do campo 1 e 2 E conforme comentado no último vídeo Parte do dinheiro Que eu ganhei com a venda da canola Eu usei então pra comprar O campo 3 aqui E podem Vocês podem reparar Eu já fiz a união Esses triângulos brancos aqui é É cal Então também eu já Passei cal no campo Então agora eu tenho É um campo único Mas bem grande E eu também já fertilizei Então já está com os dois estados de fertilização aqui Outra coisa aqui Vocês podem reparar A grama aqui já está crescendo Mas ela ainda não está Pronta para corte Ou melhor Nesse estágio que está aqui Eu já posso cortar Mas eu não vou ganhar Tanto quanto Se eu esperar um pouco mais Se vocês forem reparar aqui Dá pra ver que Está saindo aqui Aqui assim Está um pouquinho Mais verde claro Aqui está um pouquinho Mais verde escuro Então assim que chegar Nesse estágio A gente consegue Ter um ganho maior Com a grama E como eu estou Com esse campo Agora enorme A nossa semeadeirinha Ali Vai dar conta Dá Mas vai demorar bastante Então Eu vou comprar Uma semeadeira nova Mas A que eu quero Dando uma pesquisada Ela é muito cara Mas pra isso Temos o sistema De empréstimo Dentro do jogo Eu poderia Comprar mais uma delas Lembre Num episódio anterior Que eu mostrei Que eu posso conectar Várias dessas Semeadeiras Na parte de trás E ela Eu posso aumentar Eu até tentei Fazer isso Só que eu acho Que é um esquema Dessa semeadeira aqui É como se ela fosse rígida Então se o terreno For irregular Ela não consegue plantar Muito bem Então eu cheguei A fazer um teste Anteriormente Mas se desse certo Ia ser a melhor opção Com Com Mais 6 mil Dinheiros Eu teria uma Semeadeira de 12 metros E a semeadeira Que eu vou comprar É uma semeadeira De 12 metros Mas ela vai custar Um pouquinho mais Só Vocês podem ver também Que a maioria das Coisas não estão aqui Né Os tratores Fiz e colheitadeira Porque eles já estão Lá na loja Então vamos Ir lá para a loja Rapidinho E por que que estão Todos os tratores lá Porque eu também Vou comprar mais Algumas coisas Então Vou entrar na frente Desse aqui Fazendo jus A uniscada Bem Então vamos para este Aqui Então Primeira coisa Que eu quero fazer Eu Vou vender A colheitadeira Eu não pretendo Mais usar ela Se for para fazer Contrato de colheita Eu vou pegar A dos fazendeiros Emprestada E quando for Para colher Os meus grãos Se eu não tiver Dinheiro Eu alugo A colheitadeira Então Vamos lá Vender Vou ganhar 78 mil E vender Também A barra de corte Beleza Nós já estamos Com 190 E olha lá Talvez nem precise De empréstimo Ok Então vamos já Comprar A semeadeira Eu quero Eu estava dando Uma olhada Aqui nas semeadeiras Eu quero esta Aqui Que é uma dos Mods Essa aqui Tenho a menor ideia Como que se pronuncia Mais por 138 mil Eu tenho uma semeadeira De 12 metros Eu não preciso De muita força Para operar Eu Inclusive atualizei O trator vermelho O case Ele Tá mais Eu consigo usar ele Para Para andar Com essa Com essa semeadeira Então vamos lá Vamos comprar Então vamos comprar Outra coisa Que eu quero Comprar Também Estava dando Uma olhada No combustível Ele está Diminuindo Então eu quero Comprar Uma dessas Aqui Eu já Comento Para que serve Isso aqui Eu quero Comprar Um desses Aqui Quero comprar Um desses Aqui Acho que é Essas comparações Mesmo Esses aqui Acho que tem que ser Esse aqui E Esse aqui Então vamos lá Então a semeadeira Este aqui é um Pensa assim Um tanque de combustível Móvel Eu posso Ir abastecer Os veículos Direto no posto de gasolina Mas eles Dependendo do veículo É meio chato De ir lá No posto de gasolina Então o que eu faço Eu compro a gasolina Neste tanque Deixo ele na fazenda E trago os veículos Até Esse tanque Então eu tenho Até um ponto De abastecimento Do lado da fazenda Esse aqui É um Trailer básico Que eu vou usar Para transportar Alguns itens Como ovos Principalmente Até eu estava vendo O valor dos ovos Estão subindo Então não demora muito Eu posso já começar A vender os ovos Este aqui Também é um trailer É De transporte Mas a vantagem dele É que ele fica A nível do solo Então eu vou Mas ele só pode ser Usado nos tratores Enquanto esse aqui Pode ser usado nos tratores Em carros Desde que haja O reboque Esse aqui É para a carregadeira Para poder transportar Algumas coisas Então eu estou Com algumas ideias Mas então vamos Pegar o case Vamos levar a semeadeira Para a fazenda Provavelmente vai ter que fazer Duas viagens Mas vamos pegar este aqui Agora eu posso usar isto aqui Para transportar paletes Até pardos eu consigo usar Este braço aí na frente Vamos Colocar aqui Tem que subir ele para o melhor transporte E vamos também Para a fazenda E vamos pegar o uno E já também Comprar Vamos levar este aqui Para o bolso de gasolina E comprar Combustível Com relação a questão Então Para o bolso de gasolina Aqui Indo para Seguindo em frente Aqui Considerando que vai Eu me lembro Demar um pouquinho Para encher este negócio Aqui Então eu vou deixar Enchendo aqui E depois eu volto Para pegar o Deixou o uno Agora Como vocês podem ver Está enchendo O tanque Aqui Reserva E a taxa É lenta Então vamos ter que deixar aqui E vai enchendo O dinheiro está diminuindo Então Continua enchendo Então vamos voltar Para a fazenda Vejo vocês lá Então voltamos A fazenda Eu já enchi O tanque de grãos Aqui da Da semeadeira E eu pensando Optei por vender a veia Ela tem um preço bom E ela dá palha Então Estou pensando Um plano aí De talvez fazer fardos Com a palha Que vai Sobrar desse campo aqui Depois da colheita Mas Primeiro temos que Plantar a veia Então vou deixar aqui O O ajudante trabalhando E mostrar também Mais algumas coisinhas Que foram feitas Aqui na fazenda Eu plantei algumas Mudas de árvore Para eventualmente Cortá-las E vendê-las Então vou fazer também Uma parede Uma parede verde Sei lá se Parede verde Pode ser usada Com árvores Mas também Mas a gente vai Plantando e replantando Né Isso aqui é o mod E plantio O manual Então depois Eventualmente Eu mostro Como ele funciona Mas também As árvores Elas demoram Dez dias do jogo Para crescer Para ficar no ponto certo Para Ou melhor No ponto máximo Para corte Posso cortar antes Mas aí ele não vai ser Tão lucrativo também Então é bom Às vezes esperar Mais uma vez Os ovos Eu vou botando Eles aqui do lado Porque uma vez Que encher Esse tablado aqui As galinhas Parem de produzir Pela notificação Ele indo Do canto Já terminou De encher o tanque Lá Então agora É mais Aguardar O O término Do plantio E Isso aqui Eu comprei Com o objetivo Que a gente vai ver Então também No fim do episódio Beleza Então Até daqui a pouco Com meus amigos Tchau Tchau Muito bem Estamos de volta O plantio Da aveia Já está concluído Assim como O contrato No campo 29 Ele me rendeu Uma grana bacana E também Né O O dono da casa Para quem eu instalei A internet Aqui no início do episódio Ele trabalha com Construção De E venda De estufas E ele até contratou A Farming Net Para Ampliar o negócio Para ele poder vender Com uma sinceridade Para outras pessoas Né Outras regiões E como parte Do pagamento Do plano Que ele adquiriu Ele me deu Uma estufa Pode parecer estranho Nossa Uma estufa Pela internet Né Mas como é que eu vou manter Mas essa estufa aqui Ela vai Me pagando Periodicamente No sentido As flores que eu É uma estufa Para flores As flores que forem plantadas Vão Gerar dinheiro Ao longo do tempo Então Ele tem o serviço Eu tenho uma nova Fonte de renda Fonte de renda Essa que eu consigo Manter o serviço dele Então E já É tudo pronto Né Ele não só estufa Como as sementes Tudo certo Eu só preciso Botar água Que as flores Já Começam a crescer E se eu botar Estrume aqui Estrume de vaca Ou porco Enfim Aí Eu consigo dobrar O meu rendimento Então Para encerrar esse episódio Só vamos então Ativar Entre aspas A estufa E aqui Está Um dos Motivos Por qual Eu comprei Essa plataforma Como eu ainda Não tenho animais Que geram Estrume na fazenda Eu comprei Esses paletes Estrume Para poder Já usar Com as minhas Estupas Então vamos Primeiro Botar a água Então Esse aqui É um tanque De água Que já Está cheio Então Já está Vamos botar O tanque de água No cantinho De novo O caravão Também Se a gente for ver O momento que eu fiz A instalação Até o momento Surgindo da estupa Estou surpreso Até com o tempo Que ele levou Para montar Mas como é pré-moldado Essas coisas Se montam rápidas Também Então tem que soltar Estes aqui Para poder Pegar um palete Acho que não vai Chegar a usar Dois paletes inteiros Mas Vou precisar Vamos lá Não sei se vai dar certo Está indo Vamos botar mais um A gente não vai O segundo palete inteiro Mas já vamos Deixar ele 100% E aí Sempre que tiver necessidade Eu vou comprando Até Eventualmente Como eu comentei Tentamos animais Esses animais Assim que eles começaram As vacas Principalmente É vacas, né Não sei se vão fazer Porco nesse mapa Tá, pessoal Porco Ele dá muito trabalho Ai, vamos lá Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá A porra da pontinha ali Às vezes Física de jogo Ajuda a gente Ali Encheu 100% 3 mil Livros de strume Mas possivelmente Uma vez por dia Eu venho aqui Não, uma vez por dia Do jogo Eu venho por aqui Pra cá Complete Vou deixar esse palete No cantinho ali E vai completando E com isso Chegamos ao fim Desse episódio Meus amigos Fizemos o plantio Da aveia Então possivelmente A gente vai se ver de novo Aí quando for a hora Da colheita Né E nesse meio tempo Eu vou fazendo contratos Tudo que eu posso Pra fazer É ganhar dinheiro E possivelmente Investir Considerando o objetivo Dos 10 milhões Eu tenho que investir Comprar campos Comprar Melhorar as máquinas Né Então ó O case Encerrou O plantio Da aveia Aqui Mas já tá plantando Canola lá No contrato Né Então por mais Que aqui o episódio Ele tenha sido Em termos de atividades Feitas Ele tenha sido breve A gente vai Sendo Tem que ficar ativo Aí Pra Cada vez investir E aí Eventualmente O crescimento Do dinheiro Ser exponencial Então pessoal Se inscreva No canal Deixa aquele like Ativa o sininho Nas notificações Faça um comentário Sugestão Como sempre Mais uma vez Obrigado por tudo Desculpa qualquer coisa E Até a próxima Tchau